Deus de amor, Deus de poder, Deus de sabedoria, eu entro na tua presença, Deus, neste momento para orar por essa pessoa que está me vendo ou me ouvindo. Eu sei que você precisa de uma oração, eu sei que você precisa de uma palavra. Está aqui a palavra de Deus para você. Eu sou o pastor Edvaldo Brito e vim trazer uma palavra de Deus para você. Não importa a palavra da tarde, a palavra da noite, a palavra da manhã, a palavra da madrugada, o importante é que é uma palavra profética para você, é uma palavra revelada para você, é a palavra de Deus para você. Você buscava essa palavra, você pode falar a palavra de Deus para mim, a palavra de Deus para você. Está certo? Então, continue comigo nesse canal, continue comigo porque Deus vai revelar algo importante para você, não importa a sua situação, a vida que você está levando. Talvez você está desacreditado, desacreditada, mas através desta palavra profética, essa palavra revelada na Bíblia Sagrada, Deus vai trazer a cura para você. Através desse canal no YouTube, Deus vai te curar, porque Deus nos proporcionou essa oportunidade para levar a palavra a todos os lugares da face da terra. Então, em nome de Jesus, continue comigo aqui, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, um versículo muito conhecido de todos nós, você talvez não leu ainda, não conheceu, mas você já ouviu falar. Então, fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, que está no livro muito conhecido de todos nós. Olha para você ver a palavra de Deus, que Deus já revelou para você e para mim, em nome de Jesus, uma palavra maravilhosa, a palavra que salva, a palavra que cura, no livro de Esté, no capítulo 5, a partir do versículo 1, Deus vai falar com você. Olha para você ver o que aconteceu quando Esté estava enfrentando uma grande situação, juntamente com todos os judeus. O título que eu quero dar para esta mensagem, Esté entra à presença do rei, olha para você ver, e convida-o, e Amã, e convida-o, e Amã para dois banquetes. Olha que maravilha, olha o que Deus faz, não é? Nós também vamos estar orando por essa cidade, vamos estar orando para o nosso país, para as autoridades constituídas. Aí a palavra de Deus diz assim, Então, isso aqui é o primeiro versículo. O segundo versículo diz assim, Isso aqui tem um significado maravilhoso, porque se você adentrasse a presença do rei, e ele não levantasse o cetro de ouro, a pessoa seria morta imediatamente. Então, aqui Esté, ela tomou uma decisão de vida ou morte para salvar os judeus, para salvar uma nação. Então, eu estou aqui neste momento, neste monte santo, neste monte consagrado, para trazer uma palavra para você. Eu estou me colocando na brecha para orar, porque você está com um problema e Deus vai te curar, Deus vai resolver esse problema em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Eu vou entrar à presença do rei, assim como Esté entrou. Então, fica comigo aqui, para você entender a mensagem de Deus para você. Versículo 3, Então o rei lhe disse, Que é o que tens, rainha Esté? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Olha para você ver. Então, Esté, é óbvio que Esté era esposa do rei, mas Esté já tinha mais de meses que não entrava à presença do rei. Ela só podia adentrar se o rei a convidasse. Não é? Então, você sabe muito bem. Então, só que falando do rei e dos reis, Deus Todo-Poderoso, a qualquer momento nós podemos entrar na presença dele. E neste momento eu estou entrando na presença dele, para interceder em seu favor. Talvez você está com a causa na justiça, e Deus vai te dar essa vitória, porque ele é advogado dos advogados, ele é juiz dos juízes. Ok? Continua aí, porque Deus está falando com você. E no versículo 4 disse, E disse a Esté, Se bem parecer ao rei, Venha o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Olha para você ver. Versículo 5. Então disse o rei, Fazei apressar Amã que cumpra o mandato de Esté, vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esté tinha preparado. Veja bem, Então ela causou uma situação para estar assentada à mesa com o rei, e levou Amã também. Veja bem como que o Espírito Santo nos direciona para resolver uma causa. E isso é só através de oração, é só através de jejum, que Deus pode entrar com providência. Esté e todos os judeus ficaram três dias de jejum. Não é? E você também precisa jejuar para Deus resolver a sua causa. Versículo 6. Disse o rei a Esté, No banquete do ovinho, Qual é a tua petição? E Deus, nesse momento, está te perguntando, Qual é a tua petição? O que é que você quer de Deus? Você está sentado ao banquete com Deus, e o rei continua perguntando, E se te dará? Então o que você pedir Deus, Deus vai te dar, porque ele é o maior interessado em nos abençoar. E continua falando, Rei, E qual é o teu requerimento? Deus está te perguntando, Qual é o seu requerimento? O que é que você precisa? Senta à mesa com Deus, faça um banquete, e convide Deus para estar com você, e faça os pedidos para Deus, e Deus vai te atender, pois Ele está de braços abertos, só aguardando você. Diz aqui ainda, no mesmo versículo 6, E se fará ainda até a metade do reino. Então veja bem, meu amigo, minha amiga, eu vou parar por aqui, no versículo 6, para você entender, que é só você preparar um banquete, e convidar a Deus, como que prepara um banquete? É através da oração, através do jejum, através da consagração, através da palavra de Deus, ali você pode convidar os seus amigos, e ali você começa a conversar com Deus, começa a expor para Deus os seus problemas, pode ser na hora do almoço, na hora da janta, na hora do café da manhã, pode ser na igreja, pode ser no monte, como eu estou fazendo, mas você precisa adentrar a presença do rei, assim como Esther fez. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero orar por você, querido Deus, eterno Pai, essa pessoa que está me vendo, me ouvindo, meu Deus, ela tem uma causa na justiça, resolva a causa dela, em nome de Jesus, eu profetizo, meu Deus, em nome de Jesus, que a vitória é dessa pessoa, agora e para todos sempre. Amém? Esta é a palavra profética, a vitória é sua, em nome de Jesus. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Continue nos seguindo na rede social, porque você é de Deus. Só quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Um grande abraço, um beijo, até o próximo vídeo. Continue com essa natureza maravilhosa, que Deus fez para mim e para você, em nome de Jesus.